Se o povo falou que me viu chorando ou mentir Será que tem vontade de alguém que sofre por alguém Que não tem coração, se acha ou não? Se acha que pra te esquecer tô tendo que usar a predicação Cê tem razão E te esquecer eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu amava você na minha vida mas a boca eu só com a hora Te esquecer eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você na minha vida mas a boca eu só com a água Bom pessoal, continuando com o nosso must de hoje Olha, é só festa no must de hoje pra vocês Tá aí, nós estamos aqui agora, direto da Sete Tons Trazendo pra vocês uma confraternização do sucesso que está sendo Os preparativos para o Réveillon 2019 e 2020 que está chegando aí Pra vocês que vão curtir os melhores Réveillons da cidade Réveillon Golfiville está prometendo Estou aqui ao lado do Douglas Santos Ele que vai falar um pouquinho em nome das Sete Tons e de todos os seus parceiros E como é que tem sido esse sucesso incrível que culminou nessa comemoração nesse momento Cara, assim, o Réveillon ele vai pra sua terceira edição E esse ano a gente tomou uma decisão que ela, a gente relutou bastante Mas ela provou aí que foi uma decisão super acertada dado o sucesso que o Réveillon está sendo Assim, graças a Deus estamos praticamente todo vendido Tem 85% do Réveillon vendido Que foi trazer o Réveillon pra beira da praia, em frente ao Golfiville Nós fazíamos o Réveillon nas três edições anteriores no campo de golfe Que era maravilhoso também Mas a gente achou que precisava a gente trazer essa festa pra perto do mar A gente sentia sempre a galera com essa vontade Aquela coisa de saltar as ondas, de botar o pé na areia Então tomamos a decisão Fizemos uma experimentação em maio, na Semana Santa com o Benito da Praia E foi exatamente com essa intenção de perceber a receptividade das pessoas E foi um sucesso Então esse foi o sinal verde pra gente Então tomar a decisão de trazer o Réveillon pra praia Usar uma área bem maior agora pra oferecer muito mais conforto Melhor circulação das pessoas Enfim, e oferecer tudo aquilo que o público no Réveillon mais deseja Que é não somente o conforto, mas estar com aquele contato com a natureza, com o mar O nascer de sol maravilhoso dentro do mar Nós somos privilegiados por isso, o Ceará tem esse privilégio Então acredito que já está sendo um sucesso E iremos comemorar essa passagem de 2019 pra 2020 de uma forma maravilhosa Esse foi um dos primeiros desafios que nós nos preocupamos Que é essa questão da adaptação de toda a estrutura pra uma beira de praia O terreno, ele tem uma vantagem de ser um terreno absolutamente plano Então isso nos ajuda bastante Mas muita estrutura vai ser posta em cima dele E isso nós temos que tomar alguns cuidados com circulação A coisa da areia, ela é maravilhosa Porém, ela exige alguns cuidados de passagens Pra que dê circulação de uma maneira confortável às pessoas Então isso já é todo um trabalho que nós já estamos todo planejado pra ele Estamos criando uma área que no ano passado nós já exercitamos essa área Que foi o backstage, só que uma área bem reduzida Que era pra sentir a receptividade do produto Foi um sucesso, que era aquela área que ficava ali ao lado do palco E por trás do palco, com um serviço diferenciado E esse ano a gente ampliou bastante esse espaço E vamos dar uma super estrutura pra ele, um super serviço Então isso daí é uma área que nós estamos nos concentrando muito Com a parte estrutural, limpeza, engencação Segurança A área de camarote, que era uma área que essa ainda não tínhamos feito No evento anterior, no review anterior Mas exercitamos do Bendita Praia Já com essa intenção fizemos uma área elevada Que chamamos também de camarote Lá onde, na ocasião do Bendita Praia Que estamos chamando agora de camarote Que será, como eu disse, uma área elevada, diferenciada E é a área mais próxima Mais próxima do mar Onde você vai ter, devido à altura, uma visão Diferente de todas as outras áreas É um setor que está praticamente já encerrado de vendas E, cara, o espaço Kids, que é outra preocupação também que a gente tem De ofertar isso para o nosso É bacana Para o nosso cliente Assim, os pais que vão levando os seus filhos Seja porque não tem com quem deixar em casa Ou porque querem passar o Réveillon com eles Crianças, que me refiro, né? De 4, 5 anos de idade Então nós temos esse ambiente Já fizemos isso ano passado Dentro de uma estrutura maior Esse ano faremos novamente E iremos acoplar uma diversidade de atividades Dentro dessa área Para que seja divertido também para a criançada As atrações Bicho, esse ano nós viemos pé embaixo, né? O Zé Neto e o Cristiano, nesse momento que ele está Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Vamos lá Wesley Safadão Vamos lá Atista maravilhoso Ainda não tinha tocado o nosso Réveillon Então também é uma novidade Várias, várias, várias danadinhas na balada E várias danadinhas na balada Várias danadinhas Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, várias, várias danadinhas na balada Ou várias danadinhas na balada E várias, várias danadinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar O Cadu, que hoje está fazendo aqui essa... Grande Cadu, está ali agora fazendo uma palhinha. Maravilhoso. Matheus Fernandes fez agora aí, lançou a música com o Léo Santana, gravou a música com o Léo Santana, Sonambulo. Ei, do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, é porque eu amo a cachorrada. Toma sua danada, toma sua danada, diga. Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, é porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada. Matheus, dá pra pra passar na música. O Cadu, o Léo já lançou a música. Então assim, o DJ Fla, que é outro cara fantástico, tem uma sutileza, uma inteligência musical. Muito bacana, né, a maneira que ele pega as músicas e transforma essas músicas, se adaptando muito ao perfil de público que nós vamos ter no Réveillon. Enfim, cara. Vamos falar de quem? Olha, todo mundo que vai pro Réveillon quer tomar uma champanhe, quer tomar um uísque de qualidade, mas quer comer uma comida de primeira. Você tá com o melhor bife da cidade, né? É, esse fato aí, cara, ele é fundamental pro Réveillon, né? Isso passou, inclusive, pela decisão da mudança, né, de estrutura de local, pra que a gente pudesse dar maior circulação, pra que as pessoas pudessem servir de uma maneira mais, com fluxo mais facilitada. O TOCA, como você disse, é o melhor bife da cidade, isso é indiscutível. Fizemos, esse ano, já logo no início do ano, nós fizemos uma compra de um sítio de camarões aqui do Ceará. Algumas toneladas de camarões, onde esse camarão, ele foi criado exclusivamente pra o nosso Réveillon. Olha que bacana! Existem uns tanques. É um camarão com assinatura, Réveillon Golfiville. Réveillon Golfiville. São tanques exclusivos nossos, onde nós definimos a pesagem desse camarão, porque precisaria de um tempo maior de criatório pra eles. O custo aumenta, mas era um diferencial que a gente queria dar. Hoje, estamos, inclusive, já fazendo a primeira degustação dele aqui, pra ver como é que tá, se tá o gosto das pessoas, enfim. E é isso. Bacana demais. Quem quiser ainda adquirir seu ingresso, quem quiser participar, quem quiser tá na festa, no Réveillon do Golfiville, faz como? As vendas, elas são aqui na DIE, das mesas, tá? Nas lojas Blinklass, lojas 2B, vendem os ingressos avulso, camarote, front stage, backstage. As mesas têm que ser aqui, ou então no site, né, da ingressando.com.br. Bacana, quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar, feliz de poder estar aqui com vocês. Espero poder estar lá no Réveillon, mostrando esse Réveillon. Deus quiser. Primeiro ano do Must, gravando lá no Golfiville. Deus quiser, Deus quiser. Vamos tá junto, irmão. Tamo junto, obrigado, viu? Tamo junto, obrigado. Feliz ano novo, feliz Natal e feliz ano novo. Feliz ano novo. Tamo junto. Não saiam do Must! Voltamos já, tem muito mais pra vocês. Pode estar lá noタrem, queridos! Natal e feliz ano novo. Ou seja, tem muito mais pra vocês. Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.